Bom dia galera, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês estiverem vendo esse vídeo meu aqui né Estamos chegando hoje aqui para gravar o vídeo da semana na loja Escala né, Escala 1ª linha dessa vez O último foi na Escala 2ª linha, hoje nós estamos chegando aqui na Escala 1ª linha E como eu sempre faço no início de vídeo, vou mostrar os dados da loja para vocês Caso surja alguma dúvida né, ou quem não conhece a loja, fazer contato diretamente com a loja Eu não tenho vínculo nenhum com as lojas, tá ok? Eu só faço os vídeos mostrando as lojas de louça e decoração da cidade de Porto Ferreira Tá ok? Então vou mostrar os dados da loja aqui para vocês Ainda ó A loja da fábrica né, João Martins da Silveira Sobrinho, Avenida Vila Santa Maria, Porto Ferreira Todas as lojas aqui ficam paralelas a rodovia Anhanguera, tá ok? Deu para pegar todos aí né, então beleza Então como eu faço também já no início do vídeo Quem gostar do vídeo aí, deixa um joinha para nós Se não for inscrito no canal, se inscreva né Faz um comentário, indica o canal com um amigo E assim vai nos ajudando o canal a crescer Vamos começar a mostrar aqui essas travessas aqui para vocês Essa daqui por exemplo está no valor de R$ 51,00 E lembrando também né, que todo o valor ou promoção que aparecer no vídeo É sempre na data de hoje que eu estou fazendo o vídeo, tá ok? Tempos depois Provavelmente pode ter mudado né Essa daqui de tamanho menor é para R$ 41,00 E essa daqui também que está no pezinho aqui R$ 41,00 O valor da data de hoje Ok? Vamos seguindo aqui Aqui no começo dessa banca aqui né Estamos aqui mostrando aqui ó É um conjunto de quatro peças né Já embalado né Embalado com as quatro peças No valor de R$ 67,00 Esse daqui Vamos ver aqui mais para frente aqui Que tem o prato menor Que provavelmente é o que é sobremesa Vamos dar uma olhada aqui também ó Exatamente né Prato de sobremesa Porém na mesma cor Também um conjunto com quatro peças R$ 53,00 A mesma coisa acontece aqui né Jogo com quatro peças Valor de R$ 67,00 também Como estava o início da bancada Que eu mostrei para vocês Porém esse daqui Nessa outra cor aqui Meia cor de vinho Meia avermelhada né Foi muito bonito também O padrão de acabamento É excelente né Também aqui o prato Sobremesa né O joguinho com quatro peças também No mesmo valor do anterior lá De R$ 53,00 Passando mais agora aqui Na linha amarela R$ 67,00 também O joguinho O jogo com quatro peças né Como vocês podem ver aí ó O jogo com quatro peças E nessa cor aqui E nessa cor aqui Eu não estou vendo Que tem o sobremesa Ou não Esse daqui já é um Aqui já é um conjunto de Vamos confirmar aqui né Um conjunto de Não está dando para ver Mas então não está dando para ver Vamos contar né Esse daqui é um conjunto de seis peças Seis peças R$ 108,50 Aqui nessa bancada aqui né Esse aqui como diz a etiqueta aqui ó Prato fundo Bolinha Que eu acredito que seja por causa da borda aqui né A borda boleadinha aqui com essas bolinhas E esse daqui é um conjunto de seis peças Com o valor de R$ 90,00 Esse daqui é a mesma coisa né Só que o acabamento das bordas aqui É outro modelo Porém o mesmo valor também Com R$ 90,80 Prato fundo também Aqui nessa cor azul Com essas Com essas folhagens né Alto relevo Alto relevo Esse conjunto aqui de seis peças Vamos virar aqui para ver o valor R$ 89,00 Aqui também né Esse da Prato fundo bolinha Só que esse daqui é na Na cor roxinha né Olha Na cor roxinha Este no azul Este daqui é para R$ 95,00 R$ 85,00 R$ 101,00 Vamos caminhando aqui para vocês verem Aqui no tom rosa Este daqui é para R$ 90,00 Agora sim chegamos no No amarelo aqui Prato fundo Amarelo R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 80,00 Está dando o reflexo do sol aí Nessa outra bancada aqui Mais um pouco aqui de Esse daqui é um prato sobremesa amarelo né Com esse modelo que já foi mostrado antes Porém em outras cores né Esse daqui para R$ 79,00 E R$ 20,00 Esse conjunto aqui de seis peças Esse daqui para R$ 80,00 E R$ 30,00 Um valor um pouco maior Acho que devido Devido a A forma dele aqui né Com esse alto relevo no centro Esse daqui Vamos ver o que está escrito na Conjunto prato sobremesa também É um modelo meio tipo folha né Olha só bacana Ficou muito bacana Esse daqui para R$ 108,00 R$ 108,00 Ficou muito bacana também Esse daqui que é da Prato bolinha né Que eu falei no início mais do vídeo lá Porém esse daqui é um prato sobremesa Um prato mais rasinho O que eu mostrei é um prato fundo Esse daqui está rasgado aqui A etiqueta do valor Vamos ver se a gente consegue achar outro né É para R$ 79,20 Essa daqui então Essa daqui R$ 79,20 Também Vários modelos né Vários estampas Tudo aqui em alto relevo Esse daqui Na cor lisa né Esse daqui na cor lisa É para R$ 66,80 Vamos virar esse outro aqui R$ 66,80 Também Então vou mostrar por cima aqui Para vocês Terem uma ideia melhor Do produto Este daqui bem interessante né Olha aí Olha o produto aqui ó R$ 138,00 né Redondo R$ 100,00 Olha Bacana demais né Olha aí Conjunto de prato De sobremesa também Com a borda toda Boleada aqui né Parecendo Parecendo flores né Olha só Muito bacana Esse daqui Aqui Aqui saindo um pouco Da prateleira Dos pratos né Vou mostrar aqui Para vocês Aqui ó Esses vasinhos Mini né Mini vasos Aqui ó R$ 18,90 Bem bacana também E aqui tá um bem Mais miudinho né Olha só Esse aqui é um Diz que aqui na etiqueta Que é um porta-ovos né Um porta-ovo R$ 14,60 Na parte inferior aqui né Tem essas Travessinhas aqui Folha com o passarinho né Com o passarinho já Fundido na peça Aqui no Nessa cor verde Bem bacana também E agora vamos voltar Na prateleira dos pratos Mais um pouco Aqui nessa bancada Como vocês podem ver aqui ó Este daqui Da etiqueta aqui Que é um suplate Lauren R$ 39,90 Então vamos passando aqui Que tudo eles é É o mesmo né Chegando aqui Nesse mais Nesse maior aqui Esse daqui É pra R$ 38,30 Esse daqui Na cor escura Aqui Cor preta né Olha só Preto fosco R$ 38,00 Também Todinho Alto relevo Bem bacana Esse daqui também E aqui Nessa bancada Mostrando pra vocês Aqui um pouco Agora de boleiras Diz aqui Que é um prato De bolo Boleira Com os pés Essa daqui É pra R$ 89,00 Essa daqui É pra R$ 89,00 Desse tamanho Partindo agora Pra essa azul aqui Mesmo valor também Mesmo tamanho A boleira Com os pés Então vamos passando aqui Tamanhos menores Né Essa daqui Tamanho menor Tamanho menor Mas tá com etiqueta De R$ 89,00 Também Então vamos seguindo aqui Que aqui tem Essa daqui Filetada Olha que Essa aqui Bem bacana Né Olha só Filetinho a ouro Aqui Essa daqui É pra R$ 103,00 Então vamos seguindo Um pouco aqui Então tem bastante Bastante mercadoria Aqui Que tá ainda Na Que tá com desconto Né Então Mas tudo isso Sempre na data De hoje Certo Essas boleirinhas Aqui Com esses pés Aqui ó R$ 24,00 Olha aí Então Tomei Caramelo Aqui Bem bacana Também Essa daqui No amarelinho Né Olha aí Amarelinho Aqui Pra R$ 21,90 E nessa bancada Agora eu vou mostrar Algumas Algumas Em digital Né As estampas Digitals É Essa linha Aqui Agora Que eu tô mostrando Pra vocês Especificamente Essa daqui Hoje Na data De hoje Já tá com 40% Do desconto Data de hoje Ok Olha o valor Dela Que é pra R$ 33,60 Tem essa música Tocando no fundo Daí Mas eu vou falar Mais perto Do aparelho Aqui Quem sabe Dá pra gente Cobrir isso Daí Depois Colocando Uma outra Música Do próprio Youtube Então Toda essa linha Digital Aqui Tá com 40% De desconto Então Vamos seguindo Aqui Mostrando Pra vocês Essa daqui Outros desenhos Né Olha Outras Estampas Vamos ver Essa daqui Tá com Valor Tá sem O valor Esse daqui Tá com Valor Pra gente Mostrar Pra vocês R$ 31,90 Vamos Caminhando Aqui Olha só Esse daqui Que bacana Né Olha só R$ 31,90 Bem bacana Esse daqui Olha que maravilha Coisa linda Né Olha Esse daqui É pra Deixa eu virar Aqui R$ 52,00 Bem bacana Mesmo Olha só Aproximar Mais aqui Tem muita Coisa Aqui Né Então Quem estiver Passando Aqui Pela cidade Aqui Na avenida Do comércio Aqui Dá uma passada Aqui Só pra vocês Terem a ideia Né Talvez Eu falando E mostrando Não seja A mesma coisa Mas Passando Aqui Na loja Pra vocês Conferirem Estamos aqui Na escala Hoje Escala Primeira Linha R$ 37,90 Esse daqui No rosa Bem trabalhado Este daqui No tom azul Azul Com branco Bem bacana Também R$ 37,90 R$ 37,90 Virando agora Para essa outra Bancada Aqui Aqui São os Conjuntos Também Como eu tinha mostrado Antes Mais no início Do vídeo Aqui Um conjunto Com seis Peças E o valor Dessa daqui É pra R$ 169,90 Com essas Estampas Aqui Vamos Seguindo mais Aqui Aqui muda As estampas Vamos ver Se muda O valor Também Né Este daqui Já é um Formato Diferente Um formato Mais liso Esse daqui Esse conjunto Aqui É pra R$ 141,60 Mais um pouco Aqui Vamos ver Se esse daqui É conjunto Também Ou não Também Conjunto Também Conjunto R$ 141,60 Né Este daqui Nesse tom Rosa Bem bacana Também E esse daqui Que eu estou chegando Aqui Com essas Folhas Né Verde Né Um verde Mais claro Com um verde Mais escuro Aqui Nessa folhagem R$ 141,60 Também E R$ 0,60 Este daqui Esse aqui Ficou muito bonito Nessa cor Aqui Né Cor Esse Mais Acho que Uma Laranja Né Cor laranja Com essas Folhagens Aqui Com essas Flores Né Também R$ 141,60 Centavos R$ 141,60 R$ 117,00 R$ 117,00 R$ 100,00 Então Aqui Nessa Bancada Nessa Outra Bancada Aqui Também Em conjunto De 6 Peças Vamos Virar Aqui Para ver Valor Este daqui Para R$ 105,00 Né Este daqui Para R$ 105,00 Então Vamos passando Este daqui Com essas Estampas Aqui Já muda Um pouco O valor Para R$ 127,00 Então Vamos passando Aqui Se ver Preços Diferentes A gente Muda R$ 127,00 Também Então Vamos Caminhando Aqui Parando Aqui Que este daqui Já mudou Também O valor Este aqui É para R$ 105,00 O modelo Conjuntinho De 6 Peças Também Este daqui Com abelha Né Com abelha No No fundo Do prata R$ 105,00 Né Esse aqui Do papagaio R$ 105,00 Também Um conjunto Com 6 peças Olha 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 Só o acabamento Deixa eu ver R$ 117,00 R$ 117,00 Olha Este daqui Vou mostrar Aqui Né Camarada Jogando Polo Né Com o seu cavalo Vou mostrar Um pouquinho Desse produto Aqui Né Desses pratos Aqui Que estão Aqui Na prateleira Aqui De exposição Né Olha Só Estes daqui Estes produtos Aqui Também Continua Com 35% De desconto Na data De hoje Material Bacana Né Acabamento Esse daqui Tudo Filetado A ouro Filete Filete Ouro Filete Ouro Né Esse também Né Olha Prato fundo Borboleta Filete Ouro Bem bacana Olha só Mais um pouco Aqui Desses pratos Tratinho Sobremesa Né Tudo Tudo Em conjuntinho Também Esse daqui Também Conjunto De 6 Né Esse daqui Com a borda Alta Né Borda Alta E Filetado Com filete A ouro Também Na Na borda E o valor Que eu não Estava falando Deixa eu ver Se eu consigo Ver Esse daqui Já é Para 221 Reais De 90 Centavos Então Vamos Caminhando Aqui Bem bacana Né Olha só Os produtos Esse daqui Para 116 Reais Olha Com esse mamão Cortado Né E mais As folhagens Olha que bacana Esse aqui Ficou lindo Né Olha só Esse daqui Vamos ver se a gente Consegue ver o valor Aqui Ficou muito bonito Esse aqui Também Nesse Valor Cento Não Tá na dúvida Melhor não falar Né Então deixa Só mostrar o produto Sem falar o valor Para vocês Fazer Mais um pouquinho Aqui no final Dessa bancada Isso tudo Do vídeo Que eu estou fazendo Agora Já está Com 21 minutos Mostrei Não mostrei Toda a loja Não dá Para mostrar Tudo Senão vai ficar Muito longo O vídeo E agora Para encerrar O vídeo Vou mostrar Algumas mesas Postas Para vocês Então é isso É isso aí Galera Lembrando Mais uma vez Quem gostar Do vídeo Deixa um joinha Para nós Se não for inscrito No canal Se inscreva Faz um comentário Que é muito importante Compartilhe o vídeo Indica o canal Para um amigo E até o próximo Se Deus quiser E até o próximo E até o próximo